Ei, você tá sempre vendo meus vídeos, então eu vou assumir que você ama casa organizada e cheirosa e surta com bagunça. Se descabela-se no final do dia, tá tudo fora do lugar. E sente um peso imenso nas costas e tem que cuidar de tudo. E ainda tem que organizar a casa. Você quer mudar isso, mas não sobra tempo. Então, chega de bagunça, minha gente. Chega de bagunça é o nome do meu novo workshop presencial, que vai rolar em São Paulo. Nesse workshop, eu vou treinar você e centenas de mulheres ao vivo, durante um dia inteiro, a dar um ponto final na bagunça. De forma, claro, bem prática, pra descomplicar a tua vida, te desestressar e fazer sobrar tempo pra você. No workshop, você vai aprender a fazer desapego pra ganhar mais espaço nos seus armários. A definir casinhas pras coisas voltarem pro lugar. Vamos também aprender várias dobras. E você não precisa mais ficar me assistindo só na Globo, na EdCasa ou então nas redes sociais. No dia 7 de junho, você vai poder estar junto comigo, ao vivo e presencialmente em São Paulo. Juntinhas por um dia inteiro, no meu primeiro workshop. Chega de bagunça. E importante, não compra o seu ingresso ainda e espera. Clica aqui no link e entra agora no grupo VIP que eu fiz no WhatsApp. Todo mundo que estiver nesse grupo vai ter acesso a uma oportunidade exclusiva, que não vai ter em nenhum outro lugar, tá? Lá no grupo, eu explico tudinho, mas só no grupo do WhatsApp. Mais rápido, porque o grupo tá enchendo. Então, clica agora pra poder entrar. Então, clica agora.